No Rio Grande Rural de hoje, você vai ver como os jovens procuram manter o gosto pela agricultura e são a esperança de continuidade do trabalho nas propriedades rurais. A repórter Karine Maciherer conversou com jovens e suas famílias e construiu com eles uma reportagem que retrata as vivências dos jovens e como a assistência técnica e extensão rural oficial está motivando a juventude para permanência no campo ao mostrar oportunidades de inovação e empreendedorismo no meio rural. Na contramão da maioria dos jovens que vão tentar a sorte na cidade, existe uma parcela com perspectiva de permanecer no rural, que pretende investir e fazer a sucessão nas propriedades de suas famílias em diferentes municípios do Rio Grande do Sul. Nós temos hoje uma perspectiva de diminuição do jovem no meio rural. Segundo o Censo Agropecuário de 2017, em torno de 9% só de jovens nós temos no meio rural. Antes nós tínhamos 12%, então nós temos 3% a menos do que o censo passado. Mas para nós isso é algo que não é tão preocupante, por quê? Porque nós vemos que esses jovens que estão ficando, são porque estão preparados e querem realmente ficar no meio rural. Gildriane Ávila da Silva de Osório é uma das jovens que decidiu dizer sim e escolheu ficar no meio rural. Bom, meu nome é Gildriane, eu sou do município de Osório, do distrito de Passinhos. E a gente trabalha aqui com produção de hortaliças, pecuária, gado de corte, de cria e criação de ovelhas. Nós trabalhamos aqui na chácara, moramos aqui faz 6 anos. Eu tenho 20 anos e desde sempre gosto de mexer com a natureza. E no ensino médio eu fiz técnico meio ambiente, o que me aproximou ainda mais desse meio. E da sustentabilidade, da educação ambiental. Então eu sempre gostei de trabalhar com isso. Esse ano eu tive a ideia de fazer um projeto de uma agrofloresta aqui na chácara, juntamente com os meus pais e com o dono aqui da propriedade. Então a gente vem trabalhando nisso. Não tenho ideia de trabalhar na cidade e pretendo continuar essa vida simples, valorizando a natureza e o meio ambiente. Assim como ela, Daniel Berrenque, de Dom Pedro de Alcântara, também pretende ficar na colônia e dar continuidade à história de vida do pai, que com 12 anos passou a ir na Seasa vender. Aí quando eu cheguei lá a primeira vez eu me apavorei. Mas não, fui acostumando, acostumando. Hoje no Seasa pra mim é que nem fosse aqui em casa, a mesma coisa. O cara tá acostumado lá, né? E conhece muita gente lá também. Porque além de freguesia das coisas que o cara vende, o cara conhece conhecimento com as outras parcerias dos outros lugares, né? E aprende, e os outros também aprendem com a gente também, né? A minha ideia é continuar aí. Só que dependendo de ir pra banana, porque tem muito investimento nas outras plantas daí. Vamos ver o que vamos fazer ainda. Em Barão do Triunfo, as jovens Tamires e Michele vivem no meio rural e têm em comum o auxílio às famílias no cultivo de hortigrangeiros em horta e criação de animais para subsistência. Enquanto a família de Michele tem na produção do carvão a principal renda, a de Tamires se dedica ao tabaco e vê na agroindústria de laticínios a esperança de um futuro promissor. Eu sou a Tamires aqui de Barão do Triunfo, porque a nossa propriedade a gente tem criação de vaca, a gente tira leite, a gente tem agroindústria rica, como vocês podem ver. A gente fabrica queijo, iogurte, bebida láctea, chocolateado, doce de leite, enfim. Coisas derivadas do leite. A gente conseguiu agroindústria graças ao apoio da Emater, de Barão do Triunfo. E o futuro no meio rural, eles estão construindo desde agora, buscando informações e capacitações, como o curso de empreendedorismo e desenvolvimento para a juventude rural, que é ofertado pela Emater em Montenegro, no CETAM. Meu nome é Tamires e eu quero aprender mais no curso para poder colocar em prática na propriedade e ajudar mais meus pais. Meu nome é Camila e eu estou aqui para aprender outras culturas além do fumo para diversificar o que a gente tem dentro da propriedade. Meu nome é Michelle e eu estou aqui para aprender melhor a propriedade, saber administrar melhor, aprender outras culturas para a gente botar em prática e conhecer a realidade de outras pessoas também. Meu nome é Gabriel, eu vim mais para esse curso para ter uma visão maior, para começar depois a botar em prática na minha propriedade e para obter melhores resultados. O pai do Samuel, o Markman Ritter, que está fazendo o curso em Montenegro e a gente está muito feliz de meia pelo desenvolvimento dele, pela evolução que ele teve depois do curso. Para nós, a gente viu uma diferença muito grande na própria interação dele com as outras pessoas, em casa mesmo, nas atitudes. Então foi muito importante ele ter participado desse curso. O curso reuniu jovens de Barão do Triunfo, Dom Pedro de Alcântara, Itati, Viamão, Ivoti, Charqueadas, Osório, Montenegro e Camacuã, que participaram de seis módulos, totalizando 168 horas. A cada mês, durante três dias, os jovens participaram de aulas teóricas e práticas que contemplaram turismo rural, olericultura, criações, mecanização rural, gestão, compostagem. E o que tu achou do curso? Eu estou gostando bastante. E vai dar para fazer alguma coisa de lado que tu viu, tu acha que tem condições de fazer aqui na propriedade? Tem, tipo, que nem a desdubação verde, que nem sempre fazia, tipo, melhorar elas, fazer com mais qualidade. E o compostagem, eu estou testando lá para ver se vai dar certo. Isso ele aprendeu lá no último módulo que ele participou do curso, né? Ele fez um composto e aí já veio no caminho cheio de ideias, com vontade de fazer. E daí lá ele utilizou alguns materiais, aí que ele já viu o que ele tem à disposição, que ele tem esterco de aves, resíduos da banana, do pseudocaule, do engasso. E daí ele viu lá a palha, eu disse, não, lá tu faz e aproveita aquilo que tu tem, né? Isso aqui que vai servir de adubação orgânica para as atividades dele. Também foram contempladas agroindústria, comercialização e comunicação e divulgação do meio rural. E tu aprende com os colegas também do curso? Aprendo bastante, nos intervalos a gente conversa, todo mundo, filho de agricultor, né? Tudo na nossa rama. Então a gente sempre está trocando ideia sobre uma coisa de lá. Tem gente do fumo, tem gente de outras, de bananeira. Então a gente está trocando uma ideia. E o que que tu trouxe de lá que tu já colocou aqui na propriedade ou que tu está inventando de novo? O que eu aprendi foi a divulgar, né? Porque eu abri o Facebook da feira. No dia da feira eu sempre posto o que vai ter um dia antes e os preços, né? Para as pessoas forem saber. E está tendo bastante retorno. Ele está aprendendo muita coisa que ele vai agregar depois nas outras plantações de frutífera. Como combater pragas, como fazer o tipo de... O que que é aquele bio fertilizante? Estou achando bom porque ele está aprendendo bastante coisa. Ele vem, porque vem tudo nas postilas, assim, né? Que as fazem lá, né? E aí vem, ele faz em casa e depois ele diz, olha, isso aqui, pai. Conversa, conversa. Ele vem bem entusiasmado lá. E a Laura de Melo, de Montenegro, resolveu aproveitar os conhecimentos apreendidos e ousou. Ela trouxe a história da sua família através de um vídeo feito com a sua avó. Oitinho Santo Tio, quantos anos tem? 62. E há quanto tempo você está trabalhando aqui na propriedade? A vida toda, desde os 3 anos de idade. Desde os 3 anos de idade? Desde os 3 anos de idade. E qual é o... A primeira vez que eu tirei a eleite há 3 anos. E qual é a maior produção aqui? É de tudo. Tudo. Milho, cana, aipim, ovo, galinha, vaca, peneiro. E o que a gente quer trabalhar no projeto socioprodutivo? Fazer leite. Fazer queijo. Fazer queijo. O curso também foi uma oportunidade para os jovens de diferentes recantos do Estado trocarem informações, terem momentos de lazer, convivência e estabelecimento de novos laços. E só tenho a agradecer aos coordenadores do curso e à Emater pelo convite. E esse curso foi de extrema importância para mim e tenho certeza que para os outros colegas também. A motivação dos jovens para as atividades rurais e a modificação do perfil deles ao longo dessa caminhada já estão sendo sentidas pelos instrutores e as famílias. O curso para o Ian foi muito bom. Ele adquiriu mais conhecimento, mais experiência e aumentou ainda mais o interesse por agricultura. E uma das grandes mudanças que a gente notou é que ele não tinha interesse por fazer cursos. E hoje, só o que ele fala é em fazer mais cursos, em se atualizar mais. A diferença é enorme de como os jovens chegam aqui e como eles saem. Primeiro que nos primeiros dias, quando a gente vê eles chegando, todos quietinhos, assim, talvez com uma perspectiva não tão grande em relação ao que vai ser apresentado. Mas depois, com o passar dos módulos, eles vão obtendo conhecimentos, vão tendo desenvoltura, vão voltando para suas famílias e colocando aquilo que eles têm aprendido aqui. E a gente vê que isso dá um salto muito grande de qualidade, tanto no trabalho que nós fazemos e quanto no que os jovens apresentam lá nas suas famílias. Depois, assim que o Daniel começou no curso, o que vocês estão achando? Olha, eu achei que ele está até mais empolgado aqui na roça desde que ele está indo para o curso. Que antes ele estava meio assim, fazia as coisas, mas estava meio aéreo. Não sabia se queria e muito desanimado. E hoje não, hoje ele já faz tudo bem animado as coisas aqui na roça para nós, junto com nós. Eu acho que esse curso foi a melhor coisa que podia acontecer para ele. Nossa, ele mudou assim bastante. Além do curso de empreendedorismo e desenvolvimento para a juventude rural, a EMATER desenvolve outras ações de assistência técnica, extensão rural e social, todos os dias, de forma continuada. Além dos cursos que nós estamos fazendo agora específicos para jovens, a gente tem outras ações que nós fazemos a nível de município. Nós temos eventos de formação, capacitação, participação em seminários, troca de experiências. Os jovens hoje estão participando de todas as atividades que têm ligação com as atividades agropecuárias e também sociais. Nós fazemos cursos específicos em algumas áreas que os jovens demandam para nós. Nós temos hoje também o trabalho nas escolas, escolas técnicas, que são assistidas pela EMATER. Então, em diferentes formas de ação, é que nós executamos a nossa atividade com a juventude rural. O curso de empreendedorismo e desenvolvimento para a juventude rural foi realizado esse ano em Montenegro, Erechim e Cango Sul. Além desses três centros de treinamento da EMATER, os de Lagiado, Ijuí e Nova Petrópolis, também vão ofertar esse curso em 2020. Para mais informações, procure um escritório municipal da EMATER.